Amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas. Amigos da Rede Globo 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 Faz ótima inversão de jogada. Dois na marcação dele. E vem tocando. Um toque de cabeça. Aí no gol, aí no gol, aí no gol. Gol! Vai ganhando por um a zero. Vai ganhando por um a zero. Pobá. Mbappé. Carrega, busca jogo. E olha, o contrato aqui na posição é legal. A posição é legal, o lance é perigoso. Griezmann. Partiu pela direita. Ele cruza bem, cruzamento. Vai pra frente de qualquer maneira. A bola meio rifada. Lave, toque de cabeça. A cabeçada que ele deu. A bola meio rifada. Pepe. A pita. Final do primeiro tempo. 1 a 0. E autoriza o árbitro. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Giroud. Matuidi. Polbá. Griezmann. Polbá. Cristiano Ronaldo. E já tá batendo pro lado onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar chance e fica difícil de segurar. Vindo e chegando, e chegando e tocando bem. Polbá. Voltou pra frente. Vai se agigantando ali na área. Toque de cabeça. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Johnson e Johnson, Neutrodina, limpeza profunda sem agredir a pele. Escova o lançamento. Aí o lançamento. O lançamento. E os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega eles batem. Mas é consciente da limitação que tem também, né? Eles não tentam ajeitar nada, né? Inverte. Inverte bem a jogada. Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos do segundo tempo. Desenfiada de bola na frente. Partiu, vai trabalhar na perna esquerda, vai trazer pra dentro como ele gosta. Mbappé. Guerreiro. A posição é legal, o lance é perigoso. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aí é o perigo. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Itaú Personalité. Chegou o investimento 360. Fez o corte. A ótima enfiada de bola na esquerda. A ótima enfiada de bola na esquerda. Final de jogo. E aí, o que é 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 o que